E no vídeo de hoje eu vou mostrar diversos arranjos e diversas decorações com a nossa uva artificial. As uvas artificiais são uma novidade em nossa loja e também tem vários tipos de decoração que dá para você fazer com ela. Para diversos tipos de ambientes possuímos três variações de cores, que é a cor roxa, que é essa daqui que a gente está vendo, é a cor verde, que é essa daqui, muito bonita verde, e a cor vermelha. Esses cachos de uva, pessoal, são muito naturais, com detalhes e aparência super natural realista, e trazem texturas realistas e um brilho vernizado, aqui para você, está vendo? Produzidas de plástico e latex, sendo assim ajudando com que sua limpeza seja de extrema facilidade. E agora eu vou estar aqui pegando um cacho de uva artificial para mostrar certinho a medida para vocês, tá? Ela tem de ponta a ponta aqui 15 centímetros de altura, 6 centímetros de largura, e ela tem essas folhas aqui, com aspecto natural, que mede 5 centímetros, tá? Ela tem essas rachas flexíveis aqui e pequenas uvas de 2 centímetros. Ao total aqui tem aproximadamente 24 uvinhas aqui nesse cacho, pessoal. Já que eu falei tanto para vocês de arranjo e decoração, então eu vou mostrar para vocês aqui todos os arranjos que a gente fez, vou mostrar um por um, e também vou dar sugestão de onde você pode usar esse arranjo aqui que tem aqui na mesa que a gente fez, tá? Vou começar aqui pela guirlanda de uva artificial. Olha como ela é maravilhosa. Aqui a gente usou as folhagens de era, pode ver que ficou bem legal, mas aqui não necessariamente fiz essa folhagem, outras também vão ficar muito legais, tá? E aqui você pode usar em decoração religiosa, festa temática, que você pode usar na sua porta também, no Natal, fica bem legal. A gente também fez essa decoração aqui de mesa, a gente usou o vasinho bob, tá? E aqui eu usei as três cores para você ver, fica bem legal. E além de você poder usar na casa de vinho, decoração de adega, você também pode usar no seu casamento. Se você for presentear alguém, por que não dar um vinho decorado ao invés de um só um vinho? Vai ficar muito legal. E aqui eu venho com esses vasinhos aqui que ficaram show de bola, eu gostei muito. E é ótimo para você colocar na decoração ali da sua sala, festa temática também. E por último aqui a gente simulou a videira, ficou muito legal para você que trabalha com fotografia, ficou um ótimo cenário. Você pode ver que essa resolução de uma ótima qualidade, muito realista, ficou bem legal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você está com alguma dúvida de como monta algum arranjo aqui que a gente monta no próximo vídeo, é só deixar nos comentários aí, tá bom? A gente tem diversos produtos, se você tem interesse em adquirir algum, eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e nosso WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, tá? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho